Oi gente, bem-vindos a mais uma abertura de caixa ou boticário. Essa é a abertura de caixa do ciclo 9. Veio sacolinhas, duas, veio uma espuma de barbear, veio Balmy pós-barba e veio um, acho que é um protetor solar, né? Multi-protetor hidrata e matificada, hidratada e matificada, meu Deus, tô cega. Mas enfim, é um protetor solar, de uma cliente. E eu ganhei um mimo da Lily, um creme pras mãos, só que eu não uso creme pra mão. Então eu vou vender, mas top, né? Legal. Não dá pra sentir o cheiro porque ele é travado, ele abre assim ó, tipo girado, sabe ó? Gira, fecha, gira, abre e fecha. Então não dá pra sentir o cheiro porque ele é travado, mas parece ser muito bom. E é isso gente, o vídeo de hoje foi esse. Inscreva-se no canal se você não é inscrito, dê like, ativa o sininho, me siga no Instagram que vai estar na descrição do vídeo. E é isso, até a próxima. Lembrando que no meu Instagram eu tô fazendo vídeo sobre perfumes, então se você é viciada em perfume que nem eu, me siga lá e curta os vídeos, certo? Ah, eu tô postando aqui no YouTube também, tá bom? E é isso aí, inscreva-se no canal, hein? Obrigada, tchau! Tchau!